Primeiro vídeo aqui na minha cozinha nova, é isso mesmo. Essa aqui não é a versão final dela, mas a versão final dela só vai ficar pronta daqui uns três meses e eu não quero ficar três meses sem gravar, afinal vocês estão vendo que a frequência de vídeos aqui nesse canal estão aumentando. Mentiroso! Porque por ano na praia dá até mais vontade de gravar numa casa grande, tem mais coisa pra fazer, mais coisa pra mostrar e eu espero que vocês estejam gostando. E qual vai ser a primeira receita, inaugurando aí o quadro da casa nova? Inaugurando aqui essa minha cozinha que agora eu tenho uma bancada, tenho um cooktop de frente aqui pra câmera, não preciso trazer aquele carrinho que era uma gambiarra. Agora sim eu tô chique, vou ficar mais chique ainda, mas calma. A receita vai ser estrogonofe. Mas não qualquer estrogonofe, né? É, não vai ser qualquer estrogonofe, vai ser um estrogonofe fit, que você pode comer aí sem medo, afinal não sei se vocês sabem, mas esse canal aqui tem um pouquinho de fitileza, de fitinância. E o estrogonofe é aquela comida que você pode ligar e desligar, né? Que é o estrogonofe. Ou o senhor onofre que é muito forte, né? É o strong onofre. Vamos começar com a receita. Vamos começar com a receita. Eu devia começar com a parmegiana, mas eu não tenho os ingredientes pra fazer a parmegiana, que é o meu prato preferido. Então vai ser estrogonofe mesmo, estrogonofe fit. Você vai poder aí comer sem culpa, não vai ter creme de leite, não vai ter batata palha frita e vai ser tão gostoso quanto. E pra começar a nossa receita, o primeiro ingrediente é filé mignon. O primeiro ingrediente da nossa receita vai ser aí uns 500, 600 gramas de filé mignon. Boa faca, hein? Faquinha tá fiada. Olha esses bifinhos que bonitinhos. A gente vai usar o que aqui, amor? 5. É, eu acho que vai dar, né? Vai dar. Caramba, tem 100 gramas por aí. 3, 4, 5. Sobrou 3. Ah, sobrou 3 só aqui. 5 bifes. Fazer tudo logo uma vez, né? É. Só mais 3 bifinhos desse aqui. Vai gastar gás já. Já gasta tudo uma vez. Bom, então eu vou fazer essa quantidade. Eita, deu uma escorrida. Essa quantidade aqui de filé mignon, vou picar ela em formato de estrogonofe. E aí vamos começar a nossa receita. E eu falei pra vocês que a gente ainda vai fazer algumas modificações, né? Se você tá acompanhando aqui os diários aí da reforma, aqui no canal e lá no canal Anabook também, você sabe que a gente vai tirar aqui essa janela porque vocês veem aí que não é 100%, né? Fica entrando muita claridade aqui e às vezes fica muito estourado de trás. Ah, ele. Dependendo. É, tá bem estourado. É? Aham, o céu tá azul ali atrás e nem tá dando pra ver. Tá só tipo um reflexo branco. É, então a gente vai tirar aqui, vai colocar armário e tudo em cima. Outra modificação que a gente vai ter que fazer aqui... Modificação não, né? Instalação. Vai ser do ar-condicionado aqui da sala que vem direto aqui, ó. Pra mim, porque o nosso amigo ia passar uns dias aqui em casa. Mano, que a gente suava aqui. Tava muito quente esses últimos dias. Mas hoje até que tá entrando no ventinho. Não, hoje tá bom. E pra me precaver aí do calor, tô usando a minha tech t-shirt da Insider, que ela tem regulação da temperatura corporal. Ela não deixa ficar aquele CCzinho embaixo do braço. Ela se adequa ao corpo aqui, ó. Hum, bonita, hein? Ela desamassa no corpo. Ah, e no site da Insider tem do PP ao XXG. E não tem só preta, tem várias cores. Todas são minimalistas, assim, não tem nenhum detalhe de nada. Não tem logo, não tem estampa, mas tem cupom de desconto pra você que tá assistindo esse vídeo, que é o Alvarenga12. Lá no site da Insider, você vai ter 12% de desconto em todo o site. Tem packs lá da Tech T-Shirt que já tem desconto. E com o cupom Alvarenga12, você ganha mais 12% em cima desse pack. Mas a sua peça preferida é a cueca, né? A minha peça preferida é a cueca, que dá pra ficar 15 dias sem lavar. O que é isso? E oito. Zoeira. Usou, lavou, né? Mas ela é muito top, porque ela não enrola na perna. Ela não prolifera bactérias, não fica aquele... Você sabe, né? O que é que fica na cueca? O que fica na cueca? O cheiro ruim. Ah, tá. Mas não com a cueca da Insider. Não, com a cueca da Insider. Então vai tá aqui, ó, na descrição, cupom Alvarenga12. Ah, faz um testezinho aí, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, vamos começar a nossa receita cortando os nossos filezinhos de filé mignon. Como esse bifinho aqui já tem um tamanho bom, eu só cortei ele no meio. Tô fazendo uns filezinhos assim, ó. Umas tirinhas? É, umas tirinhas, né? Nesse formato aqui. Porque estrogonofe tem que ser em tirinha, né? Aí você pode falar assim, pô Zé, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um filé mignon pra fazer o estrogonofe. Carnes muito boas pra fazer o estrogonofe que não são filé mignon. Tem alcatra, também tem bem pouca gordura. Você pode fazer de patinho. Eu já fiz muito estrogonofe de patinho, fica bom, né amor? Fica uma delícia. Só vamos dar aquelas maciadas antes, com o martelinho. Aham, pega o martelinho e dá umas acertadas aqui na carne. Vai ficar tão macio quanto. Dá pra pedir direto no açougue também, pra eles cortarem já o... Em formato de estrogonofe eles já mandam a carninha tudo picadinha pra você. É, se o açougueiro for seu parça, ele vai fazer. E tiver tempo, né? Ardendo. Aí tô passando um colírio aqui, a Ana passou um colírio aqui pra mim agora nos meus olhos. Mano, sei lá. Eu nunca tive conjuntivite, mas eu não sei se é conjuntivite também. Mas meus olhos acordaram parecendo aqueles gatinhos que ficam com secreção no olho, sabe? Eu acho que é a mistura, né? De areia da praia, sol, sal, mar. Aí passar protetor, tudo junto. Aí escolhe protetor no olho. É, deu uma irritadinha aí no olho, por isso que o José tocou a linha aí um pouquinho vermelha. Tá meio cabisbaixo. Não é porque eu dei um tapa na pantera não, hein? Não, aqui nós somos, é... como te fala? Caretas. Caretas. Quem aí fez proerte? Eu tenho meu diploma proerte. Agora é cebola, né? Ceboleada. Agora que vai começar a choradeira. Agora vai. Picar a cebola? Quer que eu pico a cebola pra você? Não. Aqui dá pra mim ver? Dá. Pô, legal, hein? Mô, que eu tô pegando as coisas aqui embaixo, ó, cebola e alho. Ainda dá pra me ver. E aí você vai usar quantos dentes de alho e quantas cebolas pra fazer esse estrogonofe? Ó, vou usar uma cebolinha e vou usar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dentes de alho, que eu gosto bem alhado. Você pegou uma cabeça de alho. É, quase uma cabeça. Mô, um minutinho no micro-ondas, sai sabor do alho. Sério? Pra tirar a casca. Quem aí não sabia dessa? Agora tá sabendo. Primeiro eu vou picar a cebola, depois picar a cebolinha. Aí, ó, a Pitomer. Pega ali e faz sabor pra você ver. A tecnologia do micro-ondas. Ah, mas olha que legal. Tá quente, tá quente, tá quente. Cuidado. Olha que legal aqui, ó. Ele já sai descascado, ó. Olha aqui. Prático, né? Prático. E cozido já. É, já sai um pouco, levemente cozido, mas já sai descascado. E os que não saem totalmente descascado, é só você puxar e ele já sai assim. É, essa dica é muito legal. Porque descascar ele é chato, fala aí. É bem chato, sabe como que eu faço? Eu pego uma colher ou um garfo e amasso ele. É, também é uma boa. Daí eu descasco já ele amassado. Mas, ó, assim fica super facinho. Uma dica melhor ainda, comprar ele já descascado e picado. Pô, um potinho. Um potinho. Um potinho é show de bola. Só pega na colher. Essa aí, quando eu era criança, começaram a aparecer no mercado aquelas frutas na bandeja descascadas. Aí eu olhava aqui e falava, não é possível que alguém compre isso e tenha preguiça de descascar uma fruta. Hoje em dia eu olho pra elas e penso, nossa. Melhor ainda. Que invenção maravilhosa. A frutinha já tá pronta pro consumo. Nosso mise en place aqui já tá ficando pronto. Já vou separar a cebola e o alho que eu acabei de picar. Porque agora a gente vai pra um processo que demora mais do que fazer a carne em si. Que é fazer a batata palha. Sim, a gente vai fazer a nossa própria batata palha sem gordura. E meu, eu acho que fica mais gostosa que a batata palha normal. Fica sensacional. A gente já fez em casa. Fica top. Pra comer no estrogonofe. Tava lá no Apen São Paulo e a gente decidiu fazer um estrogonofe fit. Não tinha batata palha e a gente falou, vamos fazer a nossa. Aí você pode escolher, ó. Tem esse ralador grande aqui que você vai fazer um batatão palhão. Tem esse aqui menorzinho que você vai fazer aquela batata palha fininha. Eu prefiro a maior. Eu também. Então vamos fazer aqui na maior e aí a gente só vai precisar do ralador. E se quiser fazer batata chips você usa esse lado aqui, ó. Também dá. Esse lado aqui não serve pra nada, é só pra fazer purê. É, esse aqui eu vou fazer purê. Nossa, machucam a mão, né? E outra realização de sonho que eu tive aqui nessa casa nova, quando a gente chegou, foi o quê? Essa espátula aqui, que é muito da aula. Pra que que se usa isso aqui? Pra juntar as coisas da tábua e colocar na panela. Gente, isso merece até um close. Só que eu não vou colocar na panela, vou colocar aqui. A gente vai fazer a carne daqui a pouquinho. Aqui, ó. A faca não tem largura o suficiente pra você pegar as coisas. Aí você vem aqui, ó. Zé, que emoção. Pega tudo de uma vez. É, só que você não deu um negócio pequenininho pra chamar que aí tudo. É, aqui é como se fosse pra colocar aqui, ó. Na panela. Só que como eu não vou colocar na panela agora... Vai, amor. Desconceito. Concentração. Aí, ó. Quase deu certo. Deu semi-certo. Lavei aqui minhas quatro batatinhas. E agora a gente vai transformar essas batatinhas aqui na nossa batata palha. Aqui a gente nem descasca porque a gente gosta de comer a casca da batata Mona Lisa. Inclusive, nos tempos das vacas magras, a gente fritava a casca da batata pra comer. Em vez de comer a batata frita, a gente fazia a receita com a batatinha. Mas aqui a gente vai colocar direto aqui porque, na verdade, vai ralar e nem vai dar pra perceber que tá com casca. É sabor. É. O casca é sabor. Casca é sabor. E aí você vai de cima até embaixo assim, ó. Pra batata ficar o maior possível. E olha só como que ela fica, ó. Já fica em formatinho de batata palha. Ela vai ficando assim, ó, em formato de batata palha mesmo. Olha que legal. Acho que quatro vai ter bastante batata palha, hein? Tem que fazer bastante porque ela diminui muito de tamanho, né? A hora que tem o Air Fryer. E a gente tá fazendo um quilo de carne. Aí, quando você acabar de ralar sua batata, eu vou te dar um segredo agora. Isso aqui é um escorredor de macarrão e você tem que lavar sua batata. Porque conforme a gente vai ralando ela, ela vai soltando amido. E se você colocar no Air Fryer desse jeito, mano, você vai comer sua batata com gosto de farinha. É, experiência própria. Então é melhor lavar mesmo. Saber que fizeram uma música pra batata ralada? Qual? E vai ralando na boquinha da batata. É o quê? É na boca da batata. Pô, louco, mas deu muita batata, hein? Encheu, né? Mas isso aí depois vocês vão ver, vai ficar em nada. É que nem couve. Couve não rende. É o pior custo-benefício da natureza, é couve. Couve não rende. Aí aqui, ó, você lava bem. Ó, a água que cai aqui, ó. Olha como ela sai branca. Cheia de amido. Cheia de amido. E aí depois, com a sua batatinha bem escorrida, você pega ela aqui, ó. Se você colocar essa batata direto na airfryer, também não vai ficar legal que ela tá cheia de alho. Aí o que a gente faz? A gente pega e coloca no... Guarda o napo mesmo, pano de prato, se você tiver aí. E vamos dar uma secada nessa batata, o máximo possível que a gente conseguir. Batatinha já tá o mais seca possível. Aí eu coloquei aqui, ó, nessa forma. Por quê? O que eu vou fazer agora? Se a gente colocar assim, no airfryer... Acho que nem vamos pôr no airfryer, vamos pôr no forno. Forno? É, pra ficar melhor. Ah, é? Porque agora... A gente tem um forno fryer. Ah, moleque, tava esquecendo. A gente tem um forno fryer. A gente tem aqueles fornos que passam por convecção. Que tem uma airfryer lá dentro. Eu esqueci. E aqui, ó, já cozinha tudo de uma vez. Verdade, meu. Já deixa nessa forminha aí mesmo. Aí, ó, só vou jogar um fiozinho de azeite assim, não muito também, senão vai ficar light, né? Vamos colocar um pouquinho de sal. Colocar um pouquinho, que é melhor acertar depois do que salgar agora. Uma coisa que a gente gosta muito é a páprica picante. Aí ela vai ficar um pouquinho picante, né? Como o nome já disse. E vai ficar vermelhinha também. E é difícil achar batata palha com páprica. Nossa, nunca vi, na verdade. Aí tá bom. Aí, ó, tua mão tá lavadinha, né? Mistura bem. Mistura bem. E o legal é que, além de ser caseiro, ser mais saudável, ainda é muito mais barato de fazer. Nossa, olha o tanto de batata palha que vai dar aqui, ó. Acho que vai dar bastante, hein? E agora é só levar pro forno, daqui a pouco nossa batata palha vai tá pronta. Eita, lasanha tá ali dentro. Mentira. Agora sim, vamos começar a fazer a nossa carne, né? A gente tava preparando. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite pra gente poder dourar a nossa cebola e o alho. Cebolinha e alho dourando. E aí, ó, um quilo de carne. Na hora que a panela estiver bem quente, a gente já pode colocar. Aí eu já vou aproveitar. Antes de misturar, já vou colocar sal. Aquele mesmo esquema. Não coloca muito e depois a gente acerta no molho. Colocar pimenta. Bom, o estrogonofe, pra quem não sabe, é uma receita que veio da Rússia, né? E originalmente, o estrogonofe, ele era com a carne e o molho era a mistura do ketchup e da mostarna. E ele é comido com o purê de batata. Mas aí, a gente chegou aqui no Brasil, né? Já colocamos um arrozinho, já colocamos a batata palha, que combina melhor batata palha do que o purê de batata pra comer com o estrogonofe, né? E tem gente que come estrogonofe com arroz e feijão. E tem gente que come estrogonofe doce e eu já comi e é gostoso. Estrogonofe doce, pessoal, coloca açúcar. Não é doce, em vez da carne, coloca outra coisa, não. É carne mesmo, mas o molho é doce. A gente já comeu e é bom, né? E eu já comi estrogonofe doce, doce mesmo, que era o molho de chocolate com nozes. Estrogonofe de nozes. Ah, já comi também. É, o Brasil. Olha a cozinha. Enquanto a Ana vai atender lá o Mercado Livre, a gente vai fazendo aqui, ó, a nossa carne. Ô, tô muito feliz com essa cozinha, né? Quero falar pra vocês que a facilidade, assim, de poder gravar de uma maneira mais tranquila, assim, precisar ficar mexendo coisa. Tipo, só coloca a câmera aí na frente do fogão, ó, e eu posso mostrar pra vocês como estão ficando as coisas. Só coloca o Zing Light aqui do lado. O Zing Light já aguarda ali depois. Tem espaço pra andar, espaço pra jogar no lixo, espaço pra cortar. Pô, muito top, velho. Tô muito feliz. Espero que vocês estejam felizes também. Estão comemorando, fazendo um estrogonofezinho aqui, porque a gente fala, ah, vamos comer de almoço. Fazer um estrogonofe. Então já vamos gravar aí pro pessoal. Vamos acompanhar nos processos aí, que vai ter muita transformação aqui. E quando ficar pronto, irmão, lembrem desse vídeo aqui. Só isso que eu digo. Chegaram as compinhas aí do Mercado Livre. Chegaram as compinhas aí do Mercado Livre. A Ana tá comprando coisas pra casa. Chegaram travesseiros e umas araras aí pra gente colocar nossas roupas temporariamente, enquanto os armários não chegam. A vantagem da gente usar o filé mignon aqui, é que ela não precisa dar aquela fritada na carne pra tirar aquele gosto, às vezes que fica aquele gostinho de vaca e tal, aquele gostinho estranho na carne. Filé mignon não tem isso não. Aí dá pra gente aproveitar esse caldo da carne aqui, ó. Porque esse aqui é puro sabor, meu amigo. Puro sabor. E aí, eu vou imitar os gustos. Aqui, ó, eu tenho ketchup zero. Sim, ketchup zero. Ah, se você for no mercado, às vezes, comprar molho, tem molho que tem adição de açúcar e tem molho que não tem adição de açúcar. Então, você tem que olhar atrás. Molho de tomate mesmo, tô falando. É, tem extrato de tomate que tem adição e tem outros que não. Então, fica de olho aí. Aí, vou usar essa mostarda aqui, que não é zero, mas mostarda já é super de baixa caloria. Então, tem muito ketchup aí, também tem adição de açúcar. Esse aqui não tem. Então... E ele é zero caloria mesmo, né? Uhum. Queria tampinha. Aí, esse molho vai ficar basicamente só a proteína da carne, porque não vai ter adição de muitas calorias no molho de ketchup e mostarda. E o que a gente vai usar pra substituir o creme de leite... Ah, calma aí, calma aí. Você tá pensando, pô Zé, mas a hora que chegar o creme de leite vai encher de gordura teu molho. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. A gente tem a solução pra salvar a sua dieta. Pra cada problema, nós temos uma solução. Vamos ver se isso aqui foi o suficiente. Coloquei aqui um pouquinho de ketchup e de mostarda, sim. A receita original é assim. Se você coloca molho de tomate e o creme de leite, não tem problema. Também fica bom. Já fiz um monte de vezes assim. Olha, que molho bonito, hein? Já ficou parecendo um molho madeira, né? Da Ilha de Madeira, lá em Portugal. Eu nem sei como é que faz molho madeira, você sabe? Molho madeira é redução de vinho, né? Hum, eu sei que é clássico de festa, de formatura, casamento. Formatura, casamento, só tem molho madeira. Filé-meão, molho madeira. Olha aqui, ficou legal, hein? Já acho que a gente não precisa mais colocar o ketchup e mostarda. Acho que já tá uma boa quantidade de molho aqui. E aí, podemos desligar, porque a nossa carne já tá cozida. O molho já tá bom aqui. É, agora vamos ver como que tá de sal esse molho aqui. E nunca voltar a mesma colher pra panela. Não. Faltou um pouquinho de sal, hein? Vou colocar aqui mais um pouquinho de sal. É bom ir adicionando sal no final pra acertar, porque como tem bastante molho... É, que o ketchup quer um pouquinho doce, então vai dar ainda mais uma quebrada no sal. E agora, ao invés do creme de leite, eu e a Ama, eu e a Ama, eu e a Ana... Eu e a Ana tanto que trocou meu nome. Eu e a Ana abominamos o creme de leite, é, abominamos não, abolimos o creme de leite das nossas vidas. É, eu não tenho nada contra o creme de leite. É, creme de leite é top, mas é que ele tem muita gordura. Então, a gente substituiu o creme de leite pelo creme de ricota. O creme de ricota é muito top. Quando ele é light, ó, creme de ricota light, com redução de gordura, ele tem uma caloria pra cada grama. Ou seja, a que tem 180 gramas, vai ter 180 calorias. E o creme de leite, eu acho que tá na média de umas 3 calorias pra cada grama. Então, já reduz bastante, que tem bem pouquinha gordura. É, além de tudo, né, tem bem menos gordura do que o creme de leite. Tem bem mais proteína também, é bastante proteína, ó. É, tem bastante proteína aqui. E esse aí, ele tem lactose ou não? Esse aqui, ele tem lactose. Mas você encontra aí pra comprar creme de ricota sem lactose também, né? E o sem lactose, inclusive, tem menos caloria ainda. Aí a gente coloca aqui, ó, no lugar do creme de leite. E tem muita textura de, ah, de um requeijão, de um cream cheese, super cremoso, fica uma delícia. Não, e em sabor, não perde em nada, tá? Não perde em nada. Sério. Eu acho até mais gostoso, porque ele é super cremoso, olha ali a textura. Ele tem até mais gosto que creme de leite, porque o creme de leite não tem gosto de nada, né? Tem gosto de leite ali. Aí você pega aqui, ó, mistura tudo. Meem, isso aqui vai ficar top. Nossa, ó, já tá, já tá virando o nosso estrogonofe. Uhum. Hum, perfeito. Com um molho super light e saudável. Ó, e ele fica assim com aquela corzinha laranja, característica do estrogonofe. Se você colocasse aqui o molho de tomate, aquele bem concentradão e o creme de leite, ia ficar mais laranja que isso aqui. Mas a gente tá fazendo a nossa versão light, então... Mas achou a corzinha de estrogonofe. Ficou. Isso aqui a gente já pode reservar e agora vamos fazer o nosso arroz. Não corta, Mitho. Vocês vão perdoar nós, mas o nosso arroz já tá feito. Só tem que esquentar. A gente fez arroz ontem e falou, pô, vamos ter que fazer arroz só pra receita? Não. Vai ficar muito arroz pra mim e pra Ana aqui, mas irmão, é cebola, alho, sal e aí você coloca o arroz, uma quantidade de arroz, duas de água e vai dar esse arrozinho aqui top pra caramba. E a gente tem arroz requentado sim, não temos problema com isso, não desperdiçamos arroz. Por isso que a gente não vai fazer mais, porque senão vai ficar uma montarada de arroz aqui, mas arroz todo mundo sabe fazer. O importante da receita é os procedimentos que a gente mostrou até agora. Tudo que a gente tem que fazer é... Mostra aí, a receita pra requentar o arroz. Receita... Vamos aproveitar o intervalo da Maquita. Vamos requentar o seu arroz de forma eficiente. Você vai pegar uma colher, vai des... Empedrar. Desempedrar o teu arroz, que quando ele vai pra geladeira ele empedra. Arrozinho desempedrado, aí você vai fazer o seguinte, pega um copinho, enche de água, joga só um pouquinho por cima do teu arroz, tampa, fogo baixo, tá pronto. Daqui a pouquinho isso aqui vai tá quente e a nossa receita vai tá pronta. Aí ó, vou mostrar um negocinho pra vocês enquanto o arroz vai esquentando. A batata, ela vai ficar assim ó, você tem que pegar de pouco em pouco e dar uma mexida nela pra ela assar todas as batatas por igual. Descobrimos porque que a batata palha é caro, né? Olha isso aqui, você coloca 30 toneladas de batata e ela vira 20 gramas. Colocamos 4 batatas e foi isso aqui ó, mas olha só como que ela fica. Ela fica bem legal, olha só. Crocante. Só acho que a gente precisa colocar uma pitadinha mais de sal aqui no final. Mas ela fica super crocante. Ó, dá pra, só de ouvir né? Ela ó, dá pra saber que ela ficou bem crocante. Nosso arrozinho tá quentinho. Ó, tá saindo fumacinha. Já esquentamos ele bem. Agora vamos pegar aqui ó, o nosso estrogue on york. Quero ver essa apresentação aí hein, bonitona. Ah, aquela apresentação clássica né? Um do ladinho do outro. Você é aquela pessoa que coloca um do ladinho do outro ou mistura tudo no prato? Falar que eu gosto tudo separadinho assim. Nossa, separado também, pegando, misturando no garfo. Ó. Que lindo. Olha só como que ficou. Vai dizer, bonitão hein? Nossa, nem parece que é fit. E chegou a hora mais esperada né? Todo mundo tá esperando esse vídeo aqui pra saber como que ficou. Bom, vou pegar aqui ó, arrozinho, carninha. Fala a verdade, ficou bonito esse pratinho aqui hein? Nossa. E ele encaixa perfeitamente numa dieta né? Porque é batata, arroz e carne basicamente. Então qualquer maromba aí pode fazer tranquilamente essa receita em casa. Ó. Hum. Hum. Crocante. Hum. Muito bom. Considerações sobre o nosso estrogue nof. O arroz roubou a cena hein? Zoeira. Faz aí na casa de vocês esse molho de ketchup com mostarda, que a mostarda dá um toque muito especial. A carne tá super macia e a combinação inteira né, do estrogue nof é muito gostosa. Mano, essa batatinha palha caseira dá um trabalhinho em fazer e rende pouco? Sim, mas fica uma delícia. Olha isso aqui. Hum. Fica muito crocante. Faz com umas 20 batatas aí de uma vez só e vai render um pacotão de batata palha. Quem zoeira? Ela que roubou a cena, mas a carninha também tá muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse estrogue nof fit. Pra inaugurar as receitinhas do Zé aqui na casa nova, na cozinha nova. E acompanha aí as transformações que vão ocorrer durante esses próximos meses. E não esquece que aqui na descrição vai tá o cupom ALVARINGA12. Pra você que assim como eu, sua pra caramba. Hoje eu tô saindo sequinho aqui na minha receita. Aproveita a Tech T-Shirt e a Cueca Comfort aqui no link da descrição. E se você fizer esse estrogue nof delicioso aqui e fit, me marca lá no Insta pra eu ver seu estrogue nof também. Fechou? A gente se vê então no próximo vídeo. Quem aí quer uma parmegiana fit? Deixa aqui, eu quero fazer.